Por isso, celebrando com fé e piedade... Aqui é um senhor, meu amigo, gente boa, do coração. Essa bicicleta aí vai ser a minha. Lá para o interior, isso aqui vai ser acerto, dia 15 de abril. Participar também da sua ressurreição e da sua vida. Já você está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ore-nos, Deus de bondade, santificar estes rancos com a Vossa bênção, para que possamos chegar à eterna Jerusalém, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, Ide até o povoado que está ali na frente. Logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarraia e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis assim, O Senhor precisa ter isso. Mas logo os devolverá.